Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Nossa Pauta. Boa tarde, eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou o William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Estamos começando mais uma edição da primeira temporada do Nossa Pauta, um programa que toda sexta-feira, a partir do meio-dia, vai trazer ao vivo para você informações e discussões que não tem muito espaço por aí. E você pode contribuir com Nossa Pauta enviando para a gente notícias e sugestões. Nosso e-mail é programanossapauta.gmail.com Hoje, dia 29 de novembro de 2019, fechando o mês da consciência negra, o Nossa Pauta fala sobre negritude e religião. Nós vamos conversar sobre isso com Jackson Augusto, integrante do Colegiado do Movimento Negro Evangelico e aluno da Escola Fé e Política Martin Luther King. E hoje, também, os nossos colunistas Ivo Dantas, Maria Eduarda Rocha e Fabiana Moraes repercutem os temas quentes da semana. Fabiana Moraes fala sobre o projeto do governo, que dá uma espécie de carta branca para que os agentes da segurança pública possam agir com violência na repressão a protestos e manifestações. Já Maria Eduarda Rocha comenta a nova investida do ministro da Educação contra as universidades públicas. O nosso colunista Ivo Dantas destaca as fake news sobre o saque do 13º salário do Bolsa Família e sobre uma suposta viagem que seria feita pelo ex-presidente Lula. E é com o Fato em Cheque que abrimos nossa pauta hoje. Acompanhe. Fato em Cheque, com o Ivo Dantas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começamos hoje mais uma coluna Fato em Cheque. Falando sobre um link malicioso que tem rodado aí pelo WhatsApp de que seria preciso fazer uma inscrição através de um link compartilhado pelo aplicativo de mensagens para que beneficiários do Bolsa Família recebessem 13º salário. Na verdade, além desse cadastro não ser necessário para quem já é beneficiário do Bolsa Família, o processo de clicar no link levava a pessoa a um site que pedia várias informações como CPF, como nome, endereço, etc. E que se tratava, na verdade, de uma coleta de informações por hackers. Então, fiquem ligados aí, avisem as pessoas que vocês conhecem que são beneficiárias do Bolsa Família para não clicarem nesse link, muito menos compartilhar. Ao mesmo tempo, ainda com esse protagonismo do STF na mídia, no debate político em forma geral, surgiu essa semana uma conta falsa do presidente do STF, Dias Toffoli, no Twitter. E aí vários usuários começaram a seguir a conta e alguns compartilhando mensagens dizendo que era a favor, era contra as falas do ministro a respeito das polêmicas da semana. E, na verdade, o pessoal do Oconferi deu uma checada nesse material, entrou em contato com a assessoria do Supremo, bem como viu que a conta não era verificada no Twitter e ficou comprovado que não se trata de um perfil do presidente do STF, Dias Toffoli. Segundo a assessoria do STF, em comunicado replicado pelo pessoal do UOL, o presidente do STF sequer possui conta no Twitter. Então, fiquem ligados aí se vocês receberem mensagens desse perfil falso. E também a mensagem que circulou com muita veemência ao longo dessa semana, através das redes sociais, principalmente do WhatsApp, foi que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria passar a lua de mel em Dubai. E que, na verdade, inclusive o ministro Lewandowski do STF concordava com esse processo, com essa possibilidade. E isso não é verdade. Também o pessoal do UOL Confere investigou e viu que não existia um pedido de Lula, o STF, para ir para Dubai. A informação foi confirmada também pela assessoria do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, é isso que temos para hoje. Até a próxima semana. Nesta semana, as informações falsas também são tema da coluna Trocando em Miúdos. A nossa colunista, Maria Eduarda Rocha, comenta as acusações que o ministro da Educação, Abraham Wintelby, faz contra as universidades públicas, sem ter nenhuma prova. Em uma entrevista, o ministro afirmou que as universidades possuem, abre aspas, excessivas plantações de maconha, fecha aspas. Vamos ouvir. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Há poucos dias, o ministro da Educação, Abraham Wintelby, disse em entrevista que, abre aspas, Há plantações extensivas de maconha nas universidades federais, fecha aspas. Quem tem um mínimo de bom senso, já entendeu que, nesse governo, dizer coisas absurdas para provocar polêmica é uma estratégia. Já ouvimos Bolsonaro acusar índios e ONGs pelas queimadas na Amazônia, por exemplo. O jornal A Folha de São Paulo lançou até uma ferramenta de checagem da veracidade das afirmações do presidente, o Bolsonômetro, e constatou que ele faz uma afirmação falsa a cada quatro dias. Assim se compreende que a acusação do ministro da Educação de que há plantações de maconha nas universidades federais não é um engano, que, afinal de contas, pode acontecer com qualquer pessoa. É uma estratégia para tentar minar o respeito que as universidades federais têm diante da sociedade. Mais de 90% da pesquisa no Brasil é realizada por universidades públicas, tanto federais quanto estaduais e municipais. Diante da crise do derramamento de óleo no Nordeste, pesquisadores da UFPE têm monitorado o litoral para avaliar os danos ambientais, avaliado a qualidade do pescado para consumo humano e acompanhado a situação de pescadores e pescadores para propor medidas de apoio por parte do poder público. Esse é apenas um exemplo de como as universidades se fazem presentes na vida das pessoas. A acusação do ministro vem tentar justificar os cortes de verbas para a pesquisa e para as universidades. O que está por trás dessa campanha de difamação é o fato de que estamos vivendo tempos absurdos no Brasil. Um ministro do meio ambiente que não defende o meio ambiente. Um secretário de políticas para os negros que acreditam que não há racismo no Brasil. E um ministro da Educação parece não achar que a educação é importante. É preciso relacionar isso com outra notícia recente, a de que negros e pardos já são maioria nas universidades públicas. Ativistas do movimento negro suspeitam que essa notícia possa ser usada para defender o fim das cotas raciais para o ingresso na universidade, como se agora elas não fossem mais necessárias. Mas, na verdade, a presença de negros e pardos se concentra nos cursos que dão acesso às profissões menos remuneradas. A democratização do ensino superior está longe de se completar. De todo modo, a pergunta que fica é por que, justamente quando a universidade deixou de ser privilégio exclusivo dos ricos e remediados no Brasil, ela passou a ser alvo de ataques como os do ministro da Educação. Até a próxima. Nesta semana, o presidente Bolsonaro voltou a defender o projeto de lei encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional, que amplia a chamada excludente de licitude para as operações de garantia da lei e da ordem. Na prática, o que Bolsonaro está propondo é que os agentes de segurança não sejam punidos por excessos cometidos na repressão a protestos e manifestações. E este é o tema da coluna Contra Discurso, da jornalista Fabiana Moraes. Vamos ouvir. Contra Discurso, com Fabiana Moraes. Olá, todo mundo. Boa tarde. A coluna de hoje, eu quero falar a respeito de duas instituições, imprensa e justiça, e aqui especificamente o STF. Essa semana a gente teve várias matérias sobre a questão do excludente de licitude, não do Sérgio Moro, mas aqui do Jair Bolsonaro. Ele quer sancionar o excludente de licitude agora em garantia da lei e da ordem para ser utilizado em manifestações sociais especificamente, para que o exército também tenha direito de agir como polícia. E as polícias, junto com o exército, poderem atirar nas pessoas que estão se manifestando, seja a direita ou a esquerda, mas nesse caso a gente sabe que é a esquerda. Caso se diga que essas pessoas estavam ameaçando a ordem ou agindo como terroristas. O que nós sabemos que é completamente subjetivo. O excludente, ele é previsto no artigo 23 do Código Penal. E o excludente, ele só se aplica em três casos. Estado de necessidade, legítima defesa. E o, como se diz, o estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito. Na mesma semana a gente teve o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que se a coisa ficar difícil lá fora, a gente também tem aí a possibilidade de um AI-5, e é melhor que a gente não reclame se isso acontecer. Eu estou falando dessas duas questões para dizer que o AI-5 vem sendo constantemente evocado, vocês sabem disso, e que o que a gente vai percebendo é que tanto a imprensa quanto o STF, por isso eu quero falar de duas instituições aqui, tratam essas questões como se elas estivessem acontecendo num mundo paralelo. Então, o STF se resume na figura de Celso de Mello, que se pronunciou quando Eduardo Bolsonaro disse a mesma coisa sobre o AI-5, e agora foi Toffoli, que estava em Maceió, também se falou ali uma palavra instigada pela imprensa, mas a gente percebe que o STF, enquanto instituição, não se posiciona. Essa também é uma característica, digamos assim, da imprensa, que vai fazer uma matéria que mostra o buzz que isso causa numa rede social, mas que também não se posiciona institucionalmente em relação a esse tipo de ameaça. É claro que a gente sabe que a boa parte da imprensa brasileira está aliada com as propostas de Guedes, enquanto ao mesmo tempo detesta Bolsonaro, fazendo aí uma absurda separação entre essas duas figuras. Por isso que talvez ontem também parte de alguns jornalistas tenha ficado tão arrepiado com a frase do economista, porque para muita gente ele se trata de um iluminado. Então eu quero só falar um pouco do meu receio em relação a essas duas instituições que estão vendo sim a gente estar em um perigo aí iminente, enquanto tratam isso de certa maneira com distanciamento, mais uma vez lidando daquela maneira, aí no caso a imprensa, né? Lidando a apenas reportar os fatos como se isso também não fosse ideológico. E a situação não anda complicada apenas na educação. Na Amazônia, os problemas ambientais continuam se agravando. As taxas de desmatamento na Amazônia continuam aumentando e as consequências disso vão atingir todo mundo. Quem fala mais sobre isso é Mariana Genter, professora de Oceanografia da UFPE. Na semana passada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou os dados do PRODES, que é o Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite. E esses dados são devastadores. O PRODES usa imagens de satélites de alta resolução para avaliar o desmatamento. E baseado nessas imagens, produz as taxas anuais de desmatamento da Amazônia Brasileira. Os dados relativos ao período de agosto de 2018 a julho de 2019 mostram mais de 9.700 km² de floresta derrubada. 30% a mais do que o registrado no ano anterior, sendo essa a taxa mais alta de desmatamento nos últimos 11 anos. E a expectativa é que essas taxas aumentem ainda mais com a expansão do agronegócio e a construção de mais estradas e barragens. Em que o desmatamento da Amazônia interfere nas nossas vidas? Bem, além da extinção de muitas espécies de plantas e animais, que têm um potencial econômico incalculável, o desmatamento da Amazônia afeta diretamente o clima de grande parte da América do Sul. A floresta atua como uma verdadeira bomba de água, captando a umidade do Oceano Atlântico trazida pelos ventos e devolvendo essa umidade à atmosfera através da transpiração das árvores. Toda essa umidade segue até a Cordilheira dos Andes. E ali ela é barrada. Parte dela se transforma em chuva ali mesmo, alimentando os grandes rios amazônicos. E parte dessa umidade retorna para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, chegando até o Norte da Argentina e o Paraguai, levando aí chuva para todas essas regiões. Esse caminho da umidade da floresta amazônica é o que chamamos de rios aéreos, que são os responsáveis pelo clima de toda essa região. Ou seja, sem a Amazônia, o Centro-Sul do Brasil seria um grande deserto, como os desertos do Sul da África e da Austrália. Nós podemos visualizar o poder dessa circulação atmosférica no último mês de agosto, quando as intensas queimadas na região amazônica resultaram em uma enorme nuvem de fumaça que chegou até a cidade de São Paulo, na região Sudeste do Brasil. Ou seja, está tudo interligado. E a devastação da Amazônia afeta diretamente a todos nós. Só uma pequena correção, Mariana, que você acabou de escutar, é professora da UPE e não da UFPE. Está feita a correção. E, gente, no dia 5 de dezembro, está lançando o livro Travessias Acadêmicas das Tecnologias da Comunicação para o Desenvolvimento. O livro reúne 80 relatos de pesquisas e foi feita em parceria com 112 ex-alunos de 4 diferentes cursos da Universidade Rural de Pernambuco. Travessias acadêmicas registram o quanto são plurais e polissêmicos os objetos da comunicação para o desenvolvimento, sejam quais forem as metáforas que abrigam a extensão rural, a extensão pesqueira ou a comunicação rural. O lançamento, para quem estiver interessado, acontece na Biblioteca da UFRPA, às 16 horas, como eu falei, no dia 5 de dezembro. E hoje, a partir das 4 e meia da tarde, começa o primeiro encontro de psicologia, política e comunidade. A ideia do evento é ocupar, com outros corpos e outras línguas, o território da saúde, principalmente o campo da psicologia. O evento é organizado pelo Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis, o NEINFA, e pelo Departamento de Psicologia e Orientação Educacional, o DPOE, do Centro de Educação da UFPE, em parceria com outros coletivos. Confira mais informações no depoimento de Sidney Silva, coordenador do NEINFA. A ideia do evento é ocupar, com outros corpos e outras línguas, o território da saúde, mais especificamente o campo da psicologia, a fim de tecer fios subversivos, fios de subversão, capazes de interromper a correria de um tempo que só nos fere de morte e nos adoece a vida. Então, nesses limites de mundo, onde a exceção se fez regra, talvez o que mais importa seja parar para a gente sentir o que nos passa e ouvir o que nos acontece, como uma estratégia de ruptura necessária quando tudo mais pede para que a gente continue nesse modo automático e anestesiado, em que a gente só consegue estar no modo exausto e correndo e dopados, como diz a Eliane Brum. Então, a gente convida todos interessados e interessadas para estar junto conosco, numa programação que começa hoje, a partir das 16h30, na Universidade Federal de Pernambuco, num auditório térreo do Cefiche, com evento cultural, mesas de discussão sobre psicologia política e comunidade, saúde e integralidade. E amanhã, no sábado, a partir das 17h30, no Neinfa, e vai até o final da tarde, convivências e oficinas, massagem, reiki, tai chi, aurículo, acupuntura, hortas comunitárias, cuidados naturais, biodança, dança circular, dança africana, arte e terapia, palhaçaria, brincadeiras infantis. A ideia, de fato, é que a gente possa montar intervenções e dispositivos para fazer uma política por outros meios e oferecer cuidado também, a partir de outras facetas, para além dos processos de medicalização das populações. Esse não é o único evento que está acontecendo hoje, porque também acontece o seminário Fórum de Mulheres de Pernambuco, 30 anos de luta e resistência feminista. No seminário, será apresentado um panorama, desde a fundação do Fórum, sobre a perspectiva das suas regiões de atuação. Vão ser discutidos também os grandes desafios que as mulheres ainda enfrentam. O seminário começa às 14h, no CINDSEP, e é aberto ao público. Então, nossa pauta fará um breve intervalo. Voltamos já já conversando com Jackson Augusto, integrante do Colegiado do Movimento Negro Evangelico, e aluno da Escola Fé e Política Marte Luther King. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12h22min. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Samson I 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820kHz, uma emissora da UFP. Olá, amigos da Rádio Universitária Paulo Freire. Sou Ilana Ventura e quero convidar a todos, crianças e adultos, para sintonizarem a frequência 820 AM, todas as quintas-feiras, à uma da tarde. Queremos a sua companhia no programa infantil, cantando e brincando nas ondas do rádio. Um programa para cantar, se encantar e brincar sem parar. Esperamos todos com muita alegria. Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos no especial do Cus Cus com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi para o Dia Internacional da Mulher. Pode ser assim? Pode. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso. A mulher serei fiel. A forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com o machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale. Desafie. Diante da violência, não se omita. Repudie. Combata o feminicídio. O agressor denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço. E entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. A melhor plateia em linha reta da América Latina. Gostei. O nome da plateia vai ser Caxangá agora. É isso. Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com nossa pauta. Neste bloco, vamos falar sobre negritude, religião e consciência negra. Novembro é o mês da consciência negra. E neste último programa do mês, a gente precisa se perguntar por que ainda precisamos de um mês da consciência negra. Para responder essa pergunta, mas com um olhar voltado para as relações entre negritude e religião, nós convidamos Jackson Augusto. Ele é integrante do colegiado do movimento negro evangélico e aluno da escola Fé e Política Martin Luther King. Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Acho que o papo vai ser bom. Muito boa tarde. Jackson, neste momento político em que vivemos hoje no Brasil, de muita intolerância, racismo, homofobia e intolerância religiosa, você pode explicar para a gente qual a importância do mês da consciência negra? Em um tempo de muitas violências e retrocessos, eu acho que a gente tem que dar mais importância a esse mês, que ele vem primeiro por conta da memória de Zumbi, como um líder do quilombo de Palmares, só também a representação do que foi o dia da morte de Zumbi, o que representa para a gente hoje a destruição do quilombo de Palmares. E, através desse resgate da memória de quem foi Zumbi, de quem foi Palmares e a destruição desses espaços, a gente também não permitir que isso aconteça novamente. Então, acho que a importância do mês da consciência negra é justamente para a gente dar um basta e que a gente não precise enterrar mais zumbis, que a gente não precise enterrar mais os líderes e as pessoas que são relevantes para o povo negro e os espaços, como um quilombo, é um espaço para a gente da população negra que representava um lugar que a gente tinha a possibilidade de ser alguém, possibilidade de, de fato, existir. Então, a destruição desse lugar, ele representa muito também a destruição da nossa experiência quanto seres humanos. Então, acho que o símbolo da consciência negra, do mês da consciência negra, está muito nesse aspecto, de a gente não deixar isso se repetir, não deixar com que os nossos avanços ou com que tudo que a gente avançou até hoje seja, de fato, revisto ou, se não, retrocedido. E, infelizmente, é um mês que a gente também vê algumas coisas no país que estão acontecendo que diz que esse governo, né, o que as pessoas que estão à frente dele talvez não dê tanta importância para Palmares, não dê tanta importância para quem foi zumbi. Então, é um mês para a gente também reafirmar quem a gente é e reafirmar de onde a gente veio. Jackson, então a gente vê que esse mês da consciência negra não é só um mês para celebração, né? É um mês também de reflexão, de luta, como todo ano também já é, mas de reforçar essa luta, né? Reforçar essa luta e também de trazer para a sociedade brasileira o que está se passando hoje no país, né? A gente está vendo que existe uma construção de país que não dá conta das demandas de população negra, não dá conta das mortes que estão acontecendo nas periferias, né? Não dá conta da violência policial que sempre vai contra corpos e agora, evidencialmente, com crianças envolvidas. Então, a gente está gritando, a gente está saindo nas ruas aqui em Pernambuco, dia 20. A gente teve a marcha pela consciência negra, pela articulação negra de Pernambuco e a gente entende que é importante a gente estar na rua, é importante a gente estar em conjunto com a população negra, dizendo que basta de nos matar, que nossas vidas de fato importam e importam no dia a dia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê os órgãos públicos, as instituições públicas do Estado Democrático de Direito funcionando para a gente conseguir garantir nosso direito de vida. Hoje, no país, infelizmente, quando a gente vai tratar esses problemas da população negra e da violência policial, até no estado de Pernambuco, a gente tem muitos problemas em relação a isso, assim, né? A denunciar a corporação, né? Todo o processo de denúncia, todo o processo até de denunciar aquele policial, ou, se não, a gente está vendo agora o que está acontecendo com o Mãe Bete, né? Enfim, são coisas que todo esse conjunto que a gente vive, que talvez nos inspire a continuar, não só novembro, mas, assim, todo o ano, sistematicamente falando e denunciando o que está acontecendo no Estado, mas também o que está acontecendo no país. É porque, às vezes, se não tem esse momento para falar especificamente do assunto, as pessoas não se importam, né? Não procuram saber como é que está a situação da população negra, não procuram analisar com mais cuidado essas mortes que acontecem, perceber que a maioria delas acontece com negros e com crianças em periferias. Então, é por isso que a importância de ter esse mês de novembro, né? Justamente, eu acho que hoje no Brasil, por tudo que aconteceu, pela construção histórica, pela questão da política de cotas, tudo que está acontecendo, inclusive os dados que saíram recentemente em relação a pessoas negras dentro da universidade, tudo isso traz uma conjuntura muito complicada, né? O mês da consciência negra, ele é um mês que surge justamente para a gente refletir sobre uma construção de uma sociedade onde a gente possa existir, como eu falei no começo, mas também é um mês para dizer que não basta só esse mês, né? É um mês para dizer que não basta a gente falar sobre racismo somente esse mês. Graças a Deus, a gente viu que o movimento negro, ele conseguiu construir no país uma agenda dentro de novembro, né? Começou no dia da consciência negra, hoje se espalhou para o mês da consciência negra, mas a gente, eu acho que a gente precisa de mais, infelizmente, só novembro não está dando conta para a conjuntura política que a gente está tendo de violações contra a população negra. E Jackson, voltando um pouco para o assunto que é o tema de hoje, dessa entrevista, falando sobre intolerância, existe muito preconceito contra as religiões afro-brasileiras por parte de outras religiões e até dos próprios negros. Então, como é que você explica isso e quais as consequências desse preconceito? Existe um problema, eu acho, muito enraigado, né? E aí, eu posso falar assim, é muito enraizado na religião cristã aqui do Brasil e especificamente na religião evangélica. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, as religiões, as missões evangélicas, elas chegam no país principalmente através dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, após uma guerra da secessão que foi perdida, né? O sul perde essa guerra, então pastores escravagistas, pastores e igrejas e missões que defendiam já isso lá, chegam ao país, inclusive tem cartas, tem relatórios dentro das instituições batistas, por exemplo, que comprovam isso, de pastores incentivando outros pastores a virem para cá, para o Brasil, para estabelecer a missão aqui, para estabelecer... Então, assim, a gente tem a primeira igreja batista do país com escravizados, né? Pastores trazendo escravos, pastores, inclusive, não só trazendo escravos, mas também incentivando ou, se não, normalizando a prática entre os membros. Então, a gente tem uma construção de uma religião evangélica que apoia o período de escravização do povo negro e isso vai se refletir hoje no país, né? Porque a gente tem uma religião que construiu historicamente uma inimizade e não um diálogo com as religiões matizas africanas e aí a gente vê que o problema não está ligado exatamente à religião. Eu costumo dizer assim, que todo mundo aqui, inclusive nas igrejas, é fã, por exemplo, de Thor, ou cresceu assistindo Hércules, cresceu assistindo Xena, né? Então, assim, que são histórias de deuses, né? Deuses nórdicos ou greco-romanos. A gente, no nosso dia a dia, a gente fala muito sobre esses personagens, né? Crianças dentro da igreja vestem a camisa de Thor e vão para a igreja tranquilamente. Então, o problema não é lidar com outros deuses, né? O problema está justamente na cor deles e eu acho que isso tem nome, isso se chama racismo religioso. E ele é vigente no Brasil, dentro principalmente da expressão evangélica, porque justamente é uma missão que nasce no país com muita gente ou com estruturas que já defendem isso, né? Inclusive, a gente vai ter, sim, exemplos de exceções, exceções durante a história de evangélicos que se levantam contra isso, igrejas que se dividem contra a escravização, mas em sua grande hegemonia, toda a fé evangélica é construída a partir dessa lógica. E aí, toda a produção teológica, todo o discurso no púlpito, né? E toda a construção até da demonização das religiões de matriz africanas, ela está constituída muito nesse ser ou nessa teologia que também justifica a nossa escravização, que também justifica a violência contra a mulher, que também vai justificar outras questões, né? Porque a gente tem uma teologia aqui no Brasil, infelizmente, que ela é muito eurocentrada, né? E aí é uma teologia que vai, como posso dizer, vai se basear em ideologias da época da Grécia e por aí vai. Até porque é uma questão de normalização também, né? Porque você estava falando da questão de Tór, que é da mitologia nórdica, estava falando da mitologia grega. Justamente, durante séculos de produção, tanto literária, de filmes, de tudo que você puder imaginar, tem esses deuses nessas produções, sabe? Enquanto, quando se trata de religiões de matriz africana, quando aparece, é com aquele negócio mais demonizado, né? De tipo, meu Deus, é pai de santo. É uma coisa errada. É algo tipo, é a pessoa, quando tem um personagem que tem uma religião de matriz africana, é aquele personagem estranho que faz macumba. Isso, existe uma construção, justamente, das divindades de religião de matriz africana, né? E essa construção, ela é dentro da esfera da demonização mesmo, né? Eles demonizam. Então, o corpo negro é o corpo que... E aí, não é algo só religioso, é algo que vai trazer para a sociedade. O corpo negro é o corpo que violenta, o corpo negro é o corpo que estupra, o corpo negro é o corpo que é perigoso, o corpo negro... Então, assim, a construção da divindade como um demônio, ela justamente vem de uma teologia que permite isso, né? E, como eu dizia, essa construção, onde a gente tem essa dualidade, e essa dualidade é uma lógica grega, assim, de céu e inferno, de bem e mal, de corpo e alma. Então, essa ideia de que quanto mais a alma é melhor, quanto mais a alma é mais santo, quanto mais a alma é mais perto de Deus eu estou, então, a gente começa a não olhar para o corpo. E aí, não importa se esse corpo é escravizado, se esse corpo é morto, se esse corpo é demonizado, porque o corpo não importa dentro dessa lógica de fé, entendeu? É como no período colonial, que as pessoas negras não tinham alma, somente as brancas. Justamente. Então, se a gente tem uma teologia que se baseia numa lógica de alma e corpo, e eu não tenho alma, então eu não posso me aproximar de Deus. Sim. Olha, no Facebook, a gente recebeu a pergunta de Wiliane, que ela perguntou, não sei se há espaço para responder perguntas por aqui, mas assim, Wiliane... Você pode enviar sempre as perguntas, você que está nos ouvindo em casa, também pode enviar as perguntas pelo Facebook. Então, ela perguntou, qual a sua opinião a respeito do mais novo presidente da Fundação Palmares, e quais são os prováveis impactos que vocês acham que podem acontecer com os discursos do mesmo? Para quem não conhece a Fundação Palmares, e nem mesmo o presidente, nesta quarta-feira, 27 de novembro, foi nomeado novo presidente da Fundação Cultural Palmares, o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo. A Fundação é vinculada ao Ministério da Cultura e tem como função reforçar a cidadania, a identidade e a memória dos grupos formadores da sociedade brasileira, além de fomentar o direito de acesso à cultura e a indispensável ação do Estado na preservação das manifestações afro-brasileiras. Porém, o novo presidente da Fundação Cultural Palmares se define contrário ao otivismo e ao politicamente... Ao vitimismo. Correto, sim. Condena datas como o Dia da Consciência Negra e nega a existência de racismo. O que você acha, justamente, como o William tinha perguntado, o que você acha desse posicionamento, desse novo presidente, e qual vai ser as consequências disso? Eu acho que existe um plano no país, e esse plano passa pela questão racial. E, estruturalmente, no Brasil, as pessoas que estão na elite, que têm uma cor definida, que têm um gênero definido, as pessoas que estão nos poderes, nunca sujaram as mãos delas para fazer com que quilombos caíssem, ou, se não, para arrebentar, arrombar barraco dentro da favela. Eles nunca sujaram as mãos para isso. E, mais uma vez, o que está se acontecendo na Fundação Palmares é isso. Estão usando nossos corpos. Inclusive, esse governo já faz isso. A gente vê isso, por exemplo, no Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e da Família. Colocou uma mulher lá. E, agora, colocando uma pessoa negra na Fundação Palmares para usar esse discurso contra, no caso, o próprio grupo social. Então, é isso. Até para fazer aquele velho argumento de que não é racismo porque é uma pessoa negra falando. Justamente. E é uma pessoa negra que é filho de um grande nome do movimento negro no Brasil e que o irmão acabou de dar é uma declaração dizendo que vai entrar com um processo para tentar destituir ele do cargo. Então, a gente pode esperar que essa próxima semana os movimentos negros, os coletivos do movimento negro vão estar se posicionando em relação a isso de forma mais contundente. porém, isso só reverbera o que sempre fizeram. Na história do Brasil, as pessoas que fizeram um trabalho sujo, que a gente chama de Capitão do Mato, as pessoas que foram para a Guerra do Paraguai, muitos negros foram lá à procura de sua alforria. Então, a história do país é essa. Essas pessoas que têm um plano que a gente pode chamar de um poder supremacista e de um poder que, sim, tem cor e a cor é branca, essas pessoas nunca sujaram as mãos delas. E essa lógica continua, tanto nas vielas com as viaturas policiais dentro das favelas, que a maioria também são policiais negros, a gente também tem isso dentro da instituição. A gente vai ver, por exemplo, a pessoa negra mais votada da história do país foi justamente um deputado que carregou Bolsonaro nos braços durante toda a campanha e que ele usou aquela pessoa... Que estava sempre ao lado dele em todos os discursos que ele fazia. Justamente. Então, assim, o nosso corpo sempre é utilizado para isso, né? Para justificar as opressões, ou se não, para fazer o trabalho sujo, ou se não, para ser violentado, para ser morto. Então, essa lógica, ela permeia também nas políticas públicas e também nas instituições brasileiras. Então, Jackson, você tinha citado antes o exemplo da Yalorixá, a mãe Beth de Oxum, mas, para quem não sabe, no domingo, 17 de novembro, a Yalorixá, a mãe Beth de Oxum, demonstrou indignação contra líderes evangélicos que fazem a leitura da Bíblia de forma deslocada de contexto. Vai para o pres... Desculpa. Agora, a Yalorixá, a mãe Beth de Oxum, está sendo processada pela bancada evangélica pernambucana por intolerância religiosa. Você pode explicar melhor para a gente e para os nossos ouvintes também como foi esse episódio? A mãe Beth de Oxum, ela estava no festival Lula Livre, não é isso? E, durante o festival, ela estava falando justamente dessa conjuntura do país e ela diz que existe o elite branco no país, né? E existem também pastores que são a favor de tudo que estava acontecendo no Brasil. E aí, ela vai fazer um xingamento, né? Que, no caso, esse xingamento, na verdade, quando a gente olha o contexto, ela não ela não usa de intolerância religiosa, né? Ela fala aí a partir de uma injustiça que existe em relação aos terreiros, em relação aos grupos desoprimidos e que essas pessoas, né? Que esse grupo, ele se levanta contra isso. Então, não tem nada a ver com religião, né? O contexto que mãe Beth fala ali naquele momento é um contexto político, né? E de pastores que usam do púlpito de forma política, né? pra justificar violações que acontecem dentro da esfera da sociedade, né? Da esfera pública. Então, a partir disso, a gente tem alguns atores aqui em Pernambuco, né? Alguns pastores, alguns líderes da bancada evangélica do Estado, que não vale a pena citar o nome, mas essas pessoas, elas estão se levantando pra processar a mãe Beth, né? Então, o que acontece? A gente, né? No caso, sou do movimento negro evangélico também, e a gente soltou algumas notas, né? Tanto o movimento negro evangélico quanto a frente de evangélicos pelo Estado de Direito, né? Explicando toda a situação e se colocando em apoio à mãe Beth, entendendo que naquele momento ela estava ali pra defender o Estado Democrático de Direito e também pra defender uma política que atendesse as pessoas que são violadas diariamente, né? Então, essa situação ela é decorrente justamente de um de uma bancada evangélica que não que não consegue dialogar com o povo e de uma bancada evangélica que infelizmente ela vem tomando poder e vem com um projeto de poder, né? Inclusive dentro das igrejas, inclusive dentro da política. Eu costumo dizer que o que eles têm não é um problema não é uma questão religiosa. Bolsonaro está aí não por uma questão religiosa porque ele não é evangélico ele se diz confessamente católico apesar da mulher dele da esposa dele ser evangélica. então não é uma questão religiosa o problema deles é uma questão de projeto de poder mesmo eles têm um projeto de poder a gente vai ver por exemplo o PR que é um partido vinculado à Universal que eles vão lançar uma faculdade na verdade acho que já lançaram e o primeiro curso deles não vai ser teologia o primeiro curso deles vai ser ciências políticas ciências sociais então assim é um projeto de poder que está em curso e que tem tudo a ver sim com o segmento religioso porém não é uma questão religiosa é uma questão de projeto de poder político que a gente sempre viu no país e que mais uma vez está se perpetuando através de várias justificativas e várias ferramentas Jackson então diante de todo esse contexto por que você acha que a presença evangélica passou a pesar tanto na política eu acho que o Brasil ele vem com uma construção desde a década de 90 com muitas igrejas pentecostais no país a história da igreja pentecostal é uma história a parte não é uma história que começa muito depois é uma igreja que surge com pessoas negras nos Estados Unidos depois de um país tem outra quando chega aqui no Brasil tem uma outra história mas é uma igreja que sempre se colocou nas periferias então a partir dessa mudança desse trânsito religioso que a gente vê no Brasil a gente vê que o discurso da igreja evangélica também muda se a gente pegar o primeiro pesquisar a primeira pessoa evangélica que ocupa um espaço de poder no poder legislativo do país era um cara que se dizia socialista e que uma das pautas era o Estado laico se a gente for puxar a história do país para hoje não tem nada a ver mais com aquela pessoa porque também o trânsito religioso e a influência da igreja no dia a dia das pessoas aumentou a gente vai ver hoje no país 42 milhões de pessoas que se dizem evangélicas dessas 42 milhões de pessoas a gente vai ter um número massivo inclusive um número até maior de pessoas negras e a partir disso a gente vê que pelo crescimento da igreja evangélica mas não só pelo crescimento da igreja mas da cultura da igreja dentro das periferias se você hoje for em qualquer periferia do Recife ou das grandes capitais a gente vai ver um grande número de igrejas isso também muda o dia a dia daquela comunidade e também o peso sobre aqueles princípios sobre aquilo que a gente pensa eu acho que dentro do Brasil infelizmente por conta de toda a história da missão evangélica que chega no país e de tudo que é colocado a gente não tem um movimento evangélico que olhe por exemplo para exemplos de políticas que colaborem com o bem comum vou dar um exemplo muito básico por exemplo na ditadura acho que um pouco antes da ditadura em 62 aqui em Recife houve a conferência do Nordeste a conferência do Nordeste ela ocorreu e ela foi protagonizada por presbiterianos metodistas e batistas o nome da conferência era Cristo e o processo revolucionário brasileiro isso daí a gente tem na década de 62 essa conferência ela era vinculada à confederação brasileira evangélica que é a SEB a SEB logo dois anos depois que foi no ano do golpe da ditadura militar a sede dela foi invadida pessoas evangélicas inclusive o último capítulo da comissão da verdade vai trazer isso pessoas evangélicas foram perseguidas pessoas evangélicas foram mortas pessoas evangélicas que se posicionaram contra a ditadura que os pastores e até seminaristas evangélicos entregaram essas pessoas então assim a gente tem a igreja metodista com nomes acho que seis nomes da igreja metodista desaparecem então assim a gente tem uma história de pessoas evangélicas que lutam a favor dos direitos que lutam e que fazem política a partir disso a partir do bem comum a partir do bem viver a partir dos direitos e do Estado Democrático de Direito e a gente não dá luz sobre isso acho que a maioria dos evangélicos não sabe dessa história se a gente for para no caso os seminários teológicos ninguém vai saber até dos movimentos sociais poucas pessoas sabem então assim para isso acho que precisa também ter uma disputa de narrativa acho que falta isso mas Jackson você acha que a política e a religião devem ou não se misturar? eu costumo dizer assim fé e política sim porque a fé ela nos move independente de religião você tem fé em algo então se você não acreditar em Deus você tem fé em um projeto de sociedade que você não vê se não aconteceu ainda e você pensa que isso possa acontecer ou se estabelecer então você tem fé que isso vai acontecer então fé e política sim porque fé nos move o futuro e o que não está colocado nos move a viver a nos posicionar e política é isso é se posicionar sobre os fatos se posicionar sobre a vida e tudo bem até porque você não tem como se remover do seu contexto de vida porque se você segue uma religião você vem daquilo da sua vida inteira só que Estado e igreja não Estado e religião não são coisas diferentes fé e política sim política a gente faz na vida faz no dia a dia faz nas pequenas coisas da vida só que Estado e religião não porque primeiro eu acho que a gente tem que ser a favor e pela constituição da gente o nosso Estado é laico segundo porque religião não deve ser imposta a gente deve eu acho que promover a pluralidade dentro da dentro da sociedade e a pluralidade também de fé e de religião o artigo 5º inciso 6º da constituição federal garante a liberdade de crença aos cidadãos e livre exercício dos cultos religiosos diante disso Jackson você poderia explicar o que é o Estado laico e por que é importante manter a laicidade do Estado brasileiro existe uma afirmação dizendo que o Brasil nunca foi laico o Brasil nunca foi laico como também a democracia no país no máximo pelo menos na minha visão o que chegou mais perto foi palmares eu digo sempre isso foi palmares da democracia porque o que acontece o que é a democracia se não a garantia da nossa existência independente de quem a gente seja e a garantia também da nossa existência por conta de quem a gente é eu acho que infelizmente no país se você tem um grupo religioso que quer ser que tem uma visão supremacista que tem uma visão de criar no outro a visão do inimigo a visão daquela pessoa que eu não quero saber o nome não quero saber a história não quero que ela viva não quero que ela tenha direitos se eu crio essa figura do outro então eu começo também a a me posicionar diariamente em relação a isso o estado laico ele é justamente esse lugar onde todas as formas né e aí todas as formas não só de expressão de fé mas também todas as formas de expressão de existência são garantidas né e religiosas ou não e assim eu não vejo isso no Brasil nem na história do Brasil acho que pra gente garantir isso a gente teria que justamente garantir o fim do racismo religioso no país que é o maior problema do Brasil o Brasil não tem a intolerância religiosa no país ela não é de fato algo que domina o que acontece no Brasil é que a maior parte das denúncias de tolerância religiosa são de terreiros e são de religiões mais desafricanas então não existe um problema aí de intolerância religiosa a gente não vê mesquita pegando fogo a gente não vê templo budista pegando fogo a gente não vê monge com arma na cabeça né muitos terreiros destruídos terreiros destruídos e mães de santo pais de santo nessa perspectiva de sempre de violação ou de pessoas que estão ali intimidadas que não podem exercer a sua função exercer a sua função religiosa exercer o seu direito de existência então acho que está muito mais ligado a isso está muito mais ligado a questão de fato racial no país e que essa questão racial permeia tudo no país a gente vai ver por exemplo até as religiões de matrizes não só africanas mas também indígenas é muito renegadas como a Jurema é um caso né que também é um espaço também é um lugar que é muito recriminado e que a gente vê que no Brasil isso não é discutido no Brasil isso não é colocado né nem dentro das escolas né já que já que se decidiu que tem que discutir religião dentro das escolas públicas por exemplo então que seja discutido e dialogado com todas as religiões até deixar o nome como intolerância religiosa já meio que deixa um pouco embaixo do pano o fato de que é um racismo né porque você bota aí no geral pra dar a impressão que não é uma questão racial tenta dar uma abafada no caso entendeu e assim a gente vai ver até a questão de produção mesmo por exemplo eu falei da questão indígena e aí a questão indígena também é uma questão racial né e aí eu óbvio que não é meu lugar de fala mas a gente vê que as expressões que não são brancas ou que não tem uma legitimidade a partir da branquitude essas expressões elas são são escondidas são silenciadas são caladas são recriminadas não pode tem que estar tudo em dia incrível como o estado e a burocracia são racistas né um terreiro tem que estar tudo em dia né se não no outro dia fecha não existe nenhum tipo de tolerância do estado em relação a isso enquanto a gente vai ver igrejas evangélicas que estão aí com a regularidade ainda em falta por aí vai e assim conseguem funcionar conseguem ter a garantia ainda da liberdade de expressão que é muito maior do que uma lei do silêncio do que um certificado de algum de algum instituto de algum órgão público então a gente vê que a burocracia e o estado muitas vezes funcionam e muitas vezes não é normativo isso funcionam de uma maneira racista se a gente vê hoje as estruturas e as instituições do país a gente vai ver que o racismo estrutural nada mais é do que a normalidade do funcionamento das instituições se as instituições hoje no país funcionarem de maneira plena de maneira normal e normativa a gente vai ver que essas instituições por exemplo nos presídios quem vai estar mais encarcerado são pessoas negras a gente vai ver que o número de mortes também são de pessoas negras a gente vai ver que as mulheres que morrem no parto também são mulheres negras o número de feminicídios também são mulheres negras a gente vai ver que a maioria das pessoas que estão desempregadas são negras então se o sistema hoje ele funciona na sua normalidade as instituições democráticas os órgãos de fiscalização a gente vai ver que mesmo assim o sistema ele dá conta que a população negra seja a que mais sofra seja a que mais seja atravessada pelas violações do estado então não é um problema somente que tange a religião e aí é importante a gente colocar isso porque às vezes a gente acha que tudo surge por conta da questão religiosa que a gente tem hoje no país quando na verdade a questão religiosa só é mais um meio para esse grupo esse mesmo grupo que vem se colocando no país anticatólico agora evangélico e ter o poder é todo um sistema bem complexo que não é algo simples para a religião e é pronto isso é todo um sistema da sociedade brasileira e desculpa te interromper Jackson que a gente já está chegando ao fim do programa Nossa Pauta que hoje a gente conversou com Jackson Augusto integrante do colegiado do movimento negro evangélico e aluno da escola fé e política Martin Luther King Jackson muito obrigado por participar hoje com a gente a conversa foi muito boa muito obrigado por trazer esse assunto hoje a Nossa Pauta obrigado Jackson obrigado gente foi um prazer e até a próxima até então também agradecemos a você ouvinte que nos acompanhou pela frequência AM820KHz ou pela live no Facebook faça como Williane Andréa Mendes Heloísa Baracho Lucas Dantas Ivanildo Neto e Vera Maria e nos acompanhe pela live no Facebook e esta edição do programa teve a minha apresentação Amanda Mendes e a minha William Araújo na produção Amanda Mendes Annalise Barros Humberto Cassimiro e William Araújo nos trabalhos técnicos Annalise Barros e Humberto Cassimiro nas redes sociais Lucas Dantas supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE Ivana Fechini e da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire Catarina Poloni a música tema do programa é a faixa de Angel Garcia disponibilizada no freesoundarchive.org o Nossa Pauta retorna na próxima sexta-feira a partir do meio-dia aqui na Rádio Paulo Freire a rádio que fazemos juntos e juntas boa tarde boa tarde até a próxima sexta 12 horas e 59 minutos